Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. No vídeo de hoje eu quero trazer para vocês aqui um shampoo de folha de goiabeira feita com esse sabonete aqui, o Dove. Não é propaganda, mas pessoal, para dar certo esse sabonete só dá com esse sabonete aqui, tá? Para dar certo esse shampoo só dá com esse sabonete aqui. Pessoal, e para essa receita você vai precisar de mais ou menos umas 10 folhas aí de goiabeira, um sabonete desse, o meu já piquei aqui e também um litro de água. Aí, para dar início à nossa receita eu vou pegar essas folhas aqui, vou triturar elas no liquidificador e vou trazer para colocar de molho aí junto com o nosso sabão, com o nosso sabonete para deixar de molho. Pessoal, ó, as folhas da goiabeira ela tem vários benefícios para o nosso cabelo, principalmente ela combate a queda capilar, ela fortalece os fios do nosso cabelo e também estimula o crescimento. Também a folha da goiabeira ela pode colaborar também com a hidratação e o brilho dos fios das nossas madeixas. É isso mesmo, pessoal. Então, a folha da goiabeira, ela é maravilhosa aí para quem está sofrendo com algum tipo de queda de cabelo fazer o uso dessa maravilha. Tanto usar aí esse shampoo, né? Como vocês também podem estar fazendo aí, batendo no liquidificador, coando e também lavando o seu cabelo normal e finalizando aí com a folha da goiabeira que vai servir aí como um tônico capilar. Agora eu vou estar batendo aqui no liquidificador as nossas folhas e eu já volto com vocês. Aqui eu já coloquei aqui no nosso liquidificador e eu já vou triturar. Aqui, pessoal, já triturei tudo e agora nós vamos coar. Vou coar aqui, ó, pessoal, numa peneirinha aqui, ó, direto aqui no nosso sabonete. E aqui agora, pessoal, depois de coado, aqui, ó, eu vou estar levando ao fogo para dissolver todo esse sabonete. Aqui, pessoal, eu já trouxe aqui, ó, o nosso sabonete aqui, ó, até o fogo para que ele possa dissolver completamente aí, para aí estar transformando aqui no nosso shampoo que você tanto pode estar usando aí para estar lavando o seu cabelo, para combater aí a sua queda capilar como também, você também pode estar usando aí também para tomar aí o seu banho. Serve para as duas coisas, para lavar seu cabelo, vai servir como um shampoo e também como um sabonete líquido para poder você estar aí tomando o seu banho. E vocês sabem que esse sabonete, ele é muito cheiroso, ele é muito perfumado, ele é maravilhoso e a folha da goiabeira vai estar aí ajudando aí no crescimento, na hidratação do seu cabelo, na sua queda capilar. É maravilhosa, pessoal! Eu vou dissolver aqui todo o meu sabão, todo o meu sabonete e depois eu já volto com vocês. Pessoal, o meu sabonete está aqui, ó, só de estar esquentando aqui no fogo, ele já está começando a se dissolver. E eu vou aproveitar e vou falar um pouco aqui dos benefícios dessa folha maravilhosa. Os benefícios dela são muito para o nosso cabelo. Dentre eles, destacamos as propriedades anti-inflamatórias, a grande quantidade de fibras e a riqueza em vitaminas A, B e C. Esses elementos são ótimos para o cabelo e também para o nosso couro cabeludo. Como eu já falei, pessoal, a folha da goiabeira, ela combate a queda do cabelo, como algumas das propriedades da folha de goiabeira, ajuda diretamente no folículo piloso, região onde se forma o fio do cabelo. Ela consegue atuar, fortalecendo esses fios desde o seu nascimento, diminuindo assim a queda do cabelo. Ela também estimula o crescimento capilar. Como os fios acabam sendo fortificados e recebem algumas vitaminas, excelente para que se desenvolvam, como as vitaminas A, B e C. O uso da folha de goiaba ajuda a estimular o crescimento mais saudável e rápido dos fios. A folha da goiaba, pessoal, ela também evita a caspa e a oleosidade na raiz. As folhas de goiaba possuem algumas propriedades limpantes e anti-inflamatórias. Dessa forma, ela pode ajudar a manter o couro cabeludo saudável e longe das caspas. Também ela ajuda no controle da oleosidade. A minha está aqui, ó, já começando a ferver e derretendo aí o nosso sabonete. A folha da goiaba, pessoal, ela também deixa os seus fios mais macios e brilhantes. A grande quantidade de fibras e vitaminas na folha de goiaba auxilia na reposição de algumas vitaminas para os fios. Com isso, o cabelo acaba ficando mais saudável, macio e brilhante. A folha da goiaba também protege o seu cabelo do sol. Por possuir algumas propriedades antioxidantes, as folhas de goiaba contribuem para proteger os fios dos danos causados pelo sol. Sendo assim, ela diminui os danos causados pelos raios UV. Como eu falei, pessoal, a folha de goiaba também serve como um tônico capilar, né? Que aí você vai estar triturando no liquidificador, como eu fiz para fazer o shampoo, e aí vai estar colocando no seu cabelo depois dele limpo. Mas isso aí é matéria que eu vou fazer em um outro vídeo e vou falar para vocês, tá? Então, vamos seguir aqui desmanchando aqui o nosso sabonete para fazer aqui o nosso shampoo. Agora, pessoal, eu já desliguei aqui o meu fogo. Vou deixar aqui o nosso shampoo aqui, ele esfriar, tá? Mas antes de colocar ele para esfriar, eu vou colocar aqui uma colher de sopa rasa de bicarbonato, que também vai ajudar aí na limpeza do fio capilar e vai ajudar também aí no controle da oleosidade e da queda. Também vai ajudar a dar uma consistência no nosso shampoo. Aqui, pessoal, eu já coloquei aqui o nosso bicarbonato aqui, ó, e aqui eu coloquei um pouquinho de água para desmanchar, e aqui agora eu já vou jogar ali no nosso shampoo. E agora aqui é jogar e mexer bem, ó, teve uma reação aqui, ó. E aqui, pessoal, já está pronto o nosso sabonete, tá? Aqui agora eu vou esperar esfriar e vou engarrafar e depois eu volto mostrando para vocês. Então, pessoal, eu voltei aqui, o nosso shampoo, ele já ficou bem morninho, dissolveu completamente, e aqui nos renderam aí, ó, um litro conforme eu mostrei para vocês, né? Porque como tem o tempo de fervura para dissolver o sabonete, então a gente perde um pouco do líquido, mas assim mesmo, ó, rendeu bastante. E aqui, ó, lavar o cabelo para queda, lavar a cabeça também com chá, é simplesmente sensacional. Faça aí na casa de vocês e fique completamente sarada aí da sua queda de cabelo, da oleosidade, da caspa e da ceborréia. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!